Música Ei, juventude linda! Estamos aqui para cantar que somos um milagre Você, você é um milagre Nós somos a juventude que está aqui para profetizar E testemunhar que somos a juventude da cruz A juventude do Papa Você é um milagre não porque hoje Você celebra tudo que deu certo na sua vida Você é um milagre porque mesmo as coisas que deram errada Não foram bastante para impedir você de chegar aqui Estamos todos aqui, estamos todos aqui E somos um milagre de Deus Para gritar ao mundo que nós somos felizes Porque estamos ressuscitados com Jesus Música Vamos cantar juntos Música Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus pra me ajudar Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus pra me ajudar Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Este rio que irmana lá da cruz Do lado de Jesus Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Este rio que irmana lá da cruz Do lado de Jesus Canta Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Diga assim ó Usa-me Sou teu milagre Usa-me Usa-me Eu quero te servir Usa-me Sou a tua imagem Usa-me Oh filho de Davi Eu quero te servir Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Mas Jesus mudou minha sorte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída 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 Aquilo que parecia ser minha morte Somos um milagre Somos um milagre Porque estamos aqui Nada impediu você de chegar até aqui Somos milagres Estamos aqui Beijo no coração Valeu juventude linda Valeu Tchau 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 Tchau